A gente quer ser mauriliano, campeão é o resto da cidade, que nem a história deu o jogo a Portugal. Oh campeão do passado, ali no mundo de vitórias tem o mar. Deu nação, abençoado, tem o teu corpo mais um ano a triunfar. Oh campeão do passado, ali no mundo de vitórias tem o mar. Forás a liberar, a multidão do vento sobre a tuas mãos. Oh campeão do passado, ali no mundo de vitórias tem o mar. Deu nação, abençoado, tem o teu corpo mais um ano a triunfar. Oh campeão do passado, ali no mundo de vitórias tem o mar. Oh campeão do passado, ali no mundo de vitórias tem o mar. Oh campeão do passado, ali no mundo de vitórias tem o mar.